Aqui o atleta Luigi, de 9 anos, está fazendo o famoso zig-zag bilateral, trabalhando os dois pés. Se ele vai para a direita, ele usa o pé direito. Se ele vai para a esquerda, ele usa o pé esquerdo. Dando dois toques na bola com cada pé. Um com a parte de fora do pé, obrigado Luigi, e um com a parte de dentro do pé. Parte de fora para conduzir, parte de dentro para parar. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente faz pisando na bola lá no futsal. Mas eu quero trabalhar os lados do pé, faço cisterna interna, justamente para o dia que o gramado estiver molhado, essa bola não escapar quando o atleta pisa. Então nós trabalhamos rapidamente, ou mais lento, a condução bilateral, que é o exercício de condução mais utilizado no mundo, e ajuda demais no drible também.